Atrás da porta Guardo os meus sapatos Na gaveta do armário Coloco minhas roupas Na estante da sala Vejo muitos livros E a geladeira conserva O sabor das refeições A minha casa é meu reino Mas eu preciso de outros sapatos De outras roupas Outros temperos Para formar Minhas ideias E meus sentimentos Eu sou a soma De tudo o que vejo E minha casa É o espelho Onde à noite Eu me deito e sonho Com as coisas mais loucas Sem saber porquê É porque trago Tudo de fora A violência Duvida Dinheiro E fé Trago a imagem De todas as ruas Por onde passo E de alguém Que nem sei quem é E que provavelmente Eu não vou mais ver Mas mesmo assim Ela sorriu para mim Ela sorriu e ficou Na minha casa Que é meu reino Para mim O que realmente Eu sou a saber Ou eu un pouco Eu não vou mais ver É porque trago tudo de fora E minha casa é um espelho Trago a imagem de todas as ruas Eu sou a soma de tudo que vejo Mas mesmo assim, oh, ela sorriu pra mim Sorriu e ficou na minha casa que é meu reino Que a razão não diga nada Os sonhos sempre foram minha fuga Lembranças perdidas sem sentido Mas juntas pra mim parecem música Amém